Fala aí galera, beleza? Atendendo pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 e seguinte né pessoal Vamos lá fazer mais uma partida aqui com a nossa Type, né? Como eu comentei lá no último vídeo, a gente precisa de 150 kills sem perks e sem attachments, então por enquanto a gente vai jogando assim, eu só não sei se esse por exemplo Danger Close que eu coloquei pra ter mais granada, ele conta como um perk, isso a gente vai descobrir agora né? Mas vamos lá Nossa cara, mas jogar sem attachment e sem perk parece ser uma né? Um prejuízo do caramba velho, porque a Type é muito boa, principalmente com attachments né? Porque ela tem muita opção Boa, isso já foi, já tomou headshot hein? Tem atrás? Duro que eu tenho 15 tiros agora, não tenho mais o Fast Mag nem a Extended né? Tem isso também Tem vacilo ali velho? Será que o cara viu? Ui! Toma vacilão Tentou matar eu com essa arma lixo Calma Toma cuidado pra não tomar aqui né? O cara aqui velho Ui! Toma! Também do bem Só que eu preciso Ui! Ah você de novo vacilo Cara chato mano Deixa eu afastar aqui um pouco Eu acho que meu áudio Tá muito alto hein gente Eu vou Eu vou baixar pro próximo Porque eu acho que Aliás, deixa eu aumentar um pouco O áudio do jogo Né? Que eu sinto que as vezes Fica meio baixo pra vocês Master Volume Ui! Que isso hein? Olha o cara aqui velho Ferrou muito, ferrou muito Corre Corre velho Vai vir? Será? Ih rapaz Eu não... Ih! Vaza, 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 vaza Toma! Ui! Cuidado! Ih rapaz O cara viu por onde eu saí hein Ah não! Droga! Aqui tá complicado hein Aqui tá complicado Ainda tamo indo bem né? Mas o nosso time tá perdendo Vamos ver Lá não tem ninguém Aqui também não Aqui também não Aqui eu queria uns long shorts Opa! Morreu alguém ali hein O cara tá vindo pra cima velho Boa! Será que tem outro? Tem que aproveitar as granadas né velho Tenho bastante Calma Ui! Olha lá Cadê os caras velho? Ui! Tiro! Vaza, vaza, vaza Cuidado, cuidado Ui! Que isso velho? Ui! Vacilo Sniper camperando ali naquela meiuca Que loucura Nunca entenderei né gente Nunca Será que tem pra cá? Vamos ver Aqui tá de boa hein Eita Assiste velho Bom, duro que os caras agora já sabem que eu tô aqui né Mint Olha só A falta que faz hein Hipfire Da Type Complica sem a Tati Opa! Morreu lá Essa partida tá ruim né Ninguém morreu aqui velho Boa! Double kill O que mais? Cuidado velho Não vai aí não Tá perigoso Vem pra lá Aqui tá de boa Aqui Vacilo Droga Droga não pegou Vamos atrás Vamos atrás Meu Deus do céu Ah, que isso velho Tão andando em grupo Tipo esquadrão Que viagem é essa velho? Os caras tão andando em grupinhozinho né Opa Lá Tá uma vacilão Ah não Olá De novo mano Opa Eu te vi aí Toma Tira na perna hein Ih, alguém morreu aqui O cara tá de Aene hein Toma Calma 10 barra 6 Olha se tem alguém lá Uh O cara quis vir com a Executioner hein Olha lá Ui Rapaz Tamo Tamo se segurando aqui hein Mas tá difícil Vai lá Pô Rolou uns tiros aqui hein velho Sniper Sniper Cadê? Vai dar pra lá ou subiu? Não E agora Toma Tem mais Tem mais Oito tiro Ai Cuidado Droga Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara Ali 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 Não 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 Droga Eu tô sem munição E agora Ah não Pô velho Eu fui tão bem velho Consegui fugir do maluco Ih rapaz Boa Partida difícil hein Vai tocar aqui Tão cara aqui velho Não tem mais Vaza Tá todo mundo lá pro outro lado Não tem ninguém lá em cima Vambora Opa Tão cara aqui hein Tão cara no buraco velho Atrás Opa Cadê? Cadê esses doidos velho? Vai Ah Ah Ai Mas é muito azar velho Eu nem tava ali na treta E acabou sobrando pra mim hein Sobe 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 Pelo menos estamos conseguindo Nossas kills Sem attachment Sem perk Já né Ih rapaz Isso aqui tá perigoso hein Olha lá Olha lá Boa Tem o cara lá Vai vai Long shot Contou hein Ui Ah safado A galera já tá prevalecendo hein Vamos lá Ih o time não vai dar conta hein Deixa eu ver Só eu de positivo velho Vai vir alguém aí Será? Uh Acabou hein Bom Conseguimos ficar com 1410 É na verdade ele não teve ninguém tirando o primeiro do outro time Né ninguém jogou assim tão bem na partida As duas camuflagens iguais Bom galera Vamos lá né Fazer mais uma partidinha aqui com a nossa type Vamos lá ver o que que a gente já Diminuiu lá nos nossos challenge Beleza? Eu precisava fazer bloodthirst né velho Hum O que que seria o bloodthirst? Nossa dei um headshot só Hum Tá depois eu vou ver isso Vamos lá Não vou continuar aqui não Deixa eu ver como é que ficou Nossa camuflagem Uh consegui dois long shot hein Maravilha Aqui já foi 14 Ah contou Maravilha hein Era isso que eu tava em dúvida Se aquele danger close né Que é pra mais granada Se ele realmente conta Né com Sem perk nenhum Beleza? Então vamos lá mais uma partida Deixa eu ver É realmente eu só vou conseguir ter DM infelizmente né Vamos lá Mais uma partidinha aqui de B2 né gente Oxi Então bora Vamos lá então hein Opa Vamos lá Vamos lá então hein gente Uh Ah Que isso rapaz Ih Tem um cara ali 25 barra 2 hein velho Pô Essa partida aqui não vai ser muito boa não Que isso velho Vai subir? Toma Toma um headshot hein Carrega e espera B2 interessante Que você escuta muito passo hein Nem tanto quanto os antigos Mas Mesmo assim você escuta Comparado a um B3 Você escuta muita coisa né No B3 você não escuta nada Oh Tomou varado hein rapaz Essa partida aqui não vai ser tão interessante A gente pegou ela na metade Alguém morreu ali hein Eita Porra não Ah vacilo Os caras enchem dessas porcarias velho É muito chato Uh Achei que era inimigo velho Vamos ver Os caras enchem de De mina Enchem de Puta esqueci o nome do pau de choque lá velho Uh E aí Vai vir? Morreu Mas tem pra direita hein Eita porra Centrigan Putz Ah não Velho Pô Eu tava com a vida baixa Boa Não deu pra salvar o parça Mas Deu kill hein Tem ninguém ali? Tem nada Entra 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 Porra Como que não tem ninguém ali velho Boa Uh Cuidado Tem alguém aqui? Não Uh Os caras tão aqui em cima velho Vai 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 Pegar pelas costas hein Boa Uh Boa Double kill Tem mais? Tem Tomou Tomou Bora Os caras tão vindo hein Vai lá Uh Acabou Ainda no finalzinho da partida a gente deu uma prevalecida hein Né Conseguimos aí uma metadinha de uma partida Maravilha Mais algumas kills Vamos ver o outro cara jogou bem hein 32 barra 5 Provavelmente ele entrou no início né Um tiro velho O cara tomou um tiro O cara tomou um tiro Que loucura hein Um pouquinho complicado Mas nem tanto né Vamos lá ver como é que ficou então Só pra finalizar né Nossas kills O 3 long shot Já estamos com 22 Esse também É 2 double kill E 2 bloodthirst Até que não estamos indo tão mal hein Esses dois aqui são mais simples né Acredito Os mais demoradinhos O Cherry Blossom E o Art of War Beleza Então esse é o pessoal Espero que tenham gostado né Lembrando que assim que terminar o lag Eu trago tanto O Black Ops 3 Mais Pra vocês Intercalado com o Bell 2 Beleza Então esse foi e até a próxima Um abraço Falou